4 horas, o IML recolheu 8 corpos, muitas ocorrências, entre elas acidentes de trânsito que aconteceu não só em instância, como também em outros municípios, a exemplo de Itabaiana, um rapaz, o Janisson Curvelo Carvalho, de 42 anos. O acidente aconteceu por volta das 8 horas, 7 horas da noite, 8 horas, e o corpo chegou aqui ao Instituto Médico Legal por volta das 10 horas da noite. O acidente aconteceu na rodovia José Teles de Mendonça, em Itabaiana. Tiveram outros casos também, inclusive, homicídios. Um que aconteceu lá no conjunto João Alves, o corpo ainda não tem identificação, e um outro envolvendo arma branca, que aconteceu em Itabaianinha. A vítima ainda também não tem identificação. Além desse caso, também teve um afogamento, afogamento que aconteceu lá em Pedrinhas, no povoado Limoeiro. A vítima, o Aleph Vila Nova Silva Santos, de 25 anos, e o corpo também ainda está aqui no IML. Diego? Obrigado, Jéssica, pelas suas informações direto do Instituto Médico Legal do Estado de Sergipe. Daqui a pouquinho, a Jéssica volta com outras informações aqui no BG Manhã. Agora, a gente vai...